Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vamos falar aí alguns motivos, 5 talvez, um pouco mais Pra você ter uma Kawasaki Vulcan Olha, é muito mais fácil pra eu falar pra vocês os motivos pra ter uma Vulcan do que pra não ter O vídeo que eu gravei dos motivos para não ter uma Vulcan, eu tive que caçar um motivo aí, viu? Porque realmente é difícil Que é uma moto sensacional Eu amo essa moto, cada vez mais eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa na aquisição dessa moto É uma moto que com a graça de Deus eu pretendo ficar aí muito tempo com ela Porque realmente, pra mim é a moto perfeita E vamos lá então Bom, primeiro de tudo, eu vejo ela como uma moto híbrida Uma moto que eu uso todos os dias Eu uso a moto pra ir trabalhar, eu uso a moto pra fazer passeios Então eu uso a moto no trânsito intenso da cidade Eu uso a moto em rodovia Na rodovia ela é sensacional, você tá 120 com ela, parece que você tá andando 80 É... no trânsito pesado de São Paulo, ela tem uma agilidade, um torque muito forte pra você desviar dos carros Olha o cachorrinhos aí Olha o cachorrinho, cuidado aí meu Então na cidade ela tem um torque perfeito, freia muito bem, o ABS funciona muito bem Nessas rodovias aqui assim, também, ó, que você tá passeando Tranquilo Ela também vai muito bem Aí chama atenção por onde passa Eu passei ali e os meninos ficaram de olho É... Que mais? Outra vantagem, ela tem roda de liga leve, pneus sem câmara Então é muito mais seguro, porque se for um pneu, alguma coisa É... você não... não tem o risco aí de perder, de repente, o controle da moto E outra, é muito mais fácil você reparar também Eu, por exemplo, eu carrego comigo sempre um reparo instantâneo Aquele... aquele esvazilhame, né, que você repara e enche o pneu de uma vez só Mas enfim, é muito mais fácil, você pode usar um macarrão Alguma coisa, se tiver um compressorzinho portátil Você resolve seu problema rapidinho É... Nessa questão do... do pneu furado, né Outro ponto Positivo É uma moto que não é visada Eu ando com ela super tranquilo Claro, ninguém vai dar bobeira, né Se você ver um... um mala por perto, alguma coisa É óbvio que você vai pegar aí Que você vai dar linha, você não vai ficar bobeando Não vai ficar bobeando em farol Óbvio, se você deixar a moto parada na rua, é claro que vão te levar Vão furtar porque hoje em dia eles levam qualquer coisa Mas de uma... de modo geral, dificilmente vai vir com a arma na sua cabeça pra levar essa moto aqui Muito pouco provável Então esse é um outro ponto que eu adoro nessa moto A questão da segurança Uma moto muito bonita Tudo bem que a beleza é subjetivo, né Pra alguns é bonito, pra outros é feio Mas no meu ponto de vista é uma moto linda Linda, linda Eu poderia ficar aqui horas e horas elencando elogios É... pra vocês terem essa belezinha aqui Mas... pro vídeo não ficar muito longo Elenquei alguns poucos motivos aí Pra você ter, mas com certeza Vale muito a pena Outro motivo pra você ter uma Vulka, ó Fazer essas curvinhas aqui, ó que delícia Vai falar se não é demais, hein Motoca dos sonhos, viu pessoal Motoca dos sonhos Graças a Deus Agradeço a Deus por ter realizado esse sonho de... Ter essa maravilha aqui Sensacional Espero que vocês também consigam realizar seus sonhos Sempre acreditem Vai dar certo Beleza? Isso aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu